Se você quiser dançar comigo, será um prazer Eu também quero dançar contigo, pra você ver Que eu não quero ser só seu amigo, quero você Quero matar o desejo antigo, beija você Todo mundo fala que já dá, pra perceber Que você também quer me beijar, você vai ter Uma surpresinha pro atrasar, satisfazer Seu desejo de me namorar, sem me esquecer Uma pitoquinha vou te dar, pra acontecer Um namoro terno pra durar, todo viver Só mais um beijinho pra marcar, nosso querer O selênio pra você sonhar, se derreter Pra que tá maneiro eu sei que tá, é só pra você ver Como a gente pode se acertar, namora pra valer Tá que tá maneiro eu sei que tá, é só pra você ver Como a gente pode se acertar, namora pra valer Tá que tá maneiro eu sei que tá, é só pra você ver Como a gente pode se acertar, namora pra valer Tá que tá maneiro eu sei que tá, é só pra você ver Como a gente pode se acertar, namora pra valer Manuel no teclado Isso é bom demais Vamos se acertar, menina Chega desse senhor Na dança é bom, vai Se você quiser dançar comigo, será um prazer Eu também quero dançar contigo, pra você ver Que eu não quero ser só seu amigo Quero você, quero matar o desejo antigo Beija você, todo mundo fala que já dá Pra perceber, que você também quer me beijar Você vai ter, uma surpresinha boa pra satisfazer Seu desejo de me namorar, sem me esquecer Uma bitoquinha vou te dar, pra acontecer Um namoro terno pra durar, todo viver Só mais um beijinho pra marcar, nosso querer Um selinho pra você sonhar, se derreter Tá que tá maneiro eu sei que tá, é só pra você ver Como qualquer um pode acertar, é só você querer Tá que tá maneiro eu sei que tá, é só pra você ver Como a gente pode se acertar, se beijar pra valer Pra que tá maneiro eu sei que tá, é só pra você ver Que a gente pode se dar bem É